Alô rapaziada, vamos conversar aí a nossa roda de samba aí moçada. Olha aí rapaziada, vem chegando o Juvenal e Babaô aí viu. Mas o Juvenal não tá com nada. Não, eu hein. Olha aqui, eu vou mostrar a você que eu sou o Juvenal da Mangueira. Olha aí, escuta esse babada aí. Quer um beijo, Galão? Galinho, faz um ré maior aí, Galinho. Eu sou o Juvenal da Mangueira Queridíssima, estação primeira Num samba, sempre tem o meu recado Vou recordar o meu passado Eu sou o Juvenal da Mangueira Queridíssima, estação primeira Num samba, sempre tem o meu recado Vou recordar o meu passado Fui sambista, batuqueiro de verdade Fui bambambam, capoeira da cidade Dei rabos de arraia, briguei por uma mulata Eu viro o louvaleiro, conto os valentões na lata Eu sou o Juvenal da Mangueira Eu sou o Juvenal da Mangueira Eu sou o Juvenal da Mangueira Amor, ah meu amor Eu agradeço estas lábremas Porque mereço ser um sofredor Amor, amor Já não existe aquela chama Sei que você já não me ama Perdi de vez o seu amor Amor, amor Amor, amor Eu agradeço estas lábremas Porque mereço ser um sofredor Amor, amor Já não existe aquela chama Sei que você já não me ama Perdi de vez o seu amor Porque a ti chorar Sofrer, pena Muito por mim O sentimento de culpa me alucina Eu peço a justiça divina Eu peço a justiça divina E também quero ter fim Porque a ti chorar Sofrer, pena Muito por mim O sentimento de culpa me alucina Eu peço a justiça divina E também quero ter fim Lá, 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 Alô rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje é meu aniversário Tão os pagodeiros todinho da pesada, é porque não tem vaga pra otário Já está convidado para o meu aniversário Já está convidado para o meu aniversário Eu confiso, o pagodeiro não tem vaga pra otário Essa festa não tem hora para terminar Serve quem está presente, guarda pra quem vai chegar Serve quem está presente, guarda pra quem vai chegar Sabe quem, o pagodeirinho lá da mangueira O que ele está por dentro dessa nossa brincadeira Vamos convidar o Geraldo Papão O que ele já faz parte dessa nossa seleção Não vamos esquecer do Sela de Oliveira O que ele é da antiga e gosta da brincadeira Sandista antigo, alguns deles já se tem Agora lá do São Carlos, eu convido o Sidney Já está convidado para o meu aniversário Eu convido o pagodeiro, não tem vaga pra otário Essa festa não tem hora para terminar Serve quem está presente, guarda pra quem vai chegar Serve quem está presente, guarda pra quem vai chegar Também tem vaga pra quem vai chegar Também tem vaga pra quem vai chegar O que ele está por dentro dessa nossa brincadeira Vamos convidar o Geraldo Papão O que ele já faz parte dessa nossa seleção Não vamos esquecer do Sela de Oliveira O que ele é da antiga e gosta da brincadeira Sandista antigo, alguns deles já se tem Agora lá do São Carlos, eu convido o Sidney E a fortela, da fortuna e não tá pronta onun aposta, cantando, entenda frrona e não tá frrona com seu representante eu convido Walter Rota e a fortela, da fortuna e não tá frrona com seu representante Eu convido qualquer onda E a fortela Pra continuar Vou deixar a poemia A bebida vou deixar A bebida vou deixar O cigarro eu jogo fora A minha vida vai mudar Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia A bebida vou deixar A bebida vou deixar O cigarro eu jogo fora A minha vida vai mudar Deixarei a vida noturna Já não faz sentido para mim Vou me regenerar E construir o meu lar Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia A bebida vou deixar A bebida vou deixar O cigarro eu jogo fora A minha vida vai mudar Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia A bebida vou deixar A bebida vou deixar O cigarro eu jogo fora A minha vida vai mudar Deixarei a vida noturna Deixarei a vida noturna Já não faz sentido para mim Vou me regenerar Vou me regenerar Vou me regenerar E construir o meu lar Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia A bebida vou deixar Vou deixar a poemia Vou deixar a poemia O lele, o lele, o lele, o lele, o lala Não sei, mas eu vou até lá O lele, o lele, o lele, o lala Não sei, mas eu vou até lá Vê se tem pandeiro Tudo boica e tamborim Você é puro de um partideiro No terreiro nada é bem Não sou bomba, com isso de samba e escola Se faltaram nesse linchamento Não adianta, não vou dar bola Com a minha viola É um velho cavaquinho Tenho muita adoração Sempre trago um pouco carinho E a ninguém não empresta, não É a minha viola É a minha viola É a minha viola É a minha viola O lele, o lele, o lele, o lala Não sei, mas eu vou até lá O lele, o lele, o lele, o lala Não sei, mas eu vou até lá Vê se tem pandeiro Tudo boica e tamborim Você é puro de um partideiro No terreiro nada é bem Não sou samba, com isso samba e escola Se faltaram desses instrumentos Não adianta, não vou dar bola Com a minha viola Com a minha viola Com a minha viola Com a minha viola Eu, velho cavaquinho Tenho muita adoração Sempre trago um pouco carinho E a ninguém não empresta, não É a minha viola 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 No festival de alegria O mundo para sonhar Que fina música Mensageira do amor No delírio do samba Acalenta a minha dor Que fina música Mensageira do amor No delírio do samba Acalenta a minha dor Acalenta a minha dor Acalenta a minha dor Acalenta a minha dor Este deixa para fio Que está livre, livre, livre Pode marcar Atenção, fuzila É gol Atenção, fuzila Atenção, fuzila Atenção, fuzila Saio na minha dor E sendo flamengo e mangueira Não vou relaxar Sou flamengo e sou mangueira Sou flamengo e sou mangueira Quando o samba vou pular Saio da cação primeiro Diz pra rapaziada, se não acreditar Que eu também sou da pesada O negócio é encostar, que eu já vou implementar Sou Flamengo e Sou Magueira Todos são mais populares Saindo da sessão primeiro Dizendo Flamengo e Magueira não vou relaxar Sou Flamengo e Sou Magueira Sou Flamengo e Sou Magueira Todos são mais populares Saindo da sessão primeiro Diz pra rapaziada, se não acreditar Que eu também sou da pesada O negócio é encostar, que eu já vou implementar Sou Flamengo e Sou Magueira Todos são mais populares Saindo da sessão primeiro Dizendo Flamengo e Magueira Não vou relaxar Dizendo Flamengo e Magueira Não vou relaxar Dizendo Flamengo e Magueira Não vou relaxar Coroa linda Coroa linda vai embeleza Meu lar Muito carinho eu tenho para lhe dar Tem geladeira Tem geladeira Tem geladeira O amorzinho próprio Do meu coração Linda coroa Ô, coroa boa, vai lá pra casa que tem vaga de patroa Ô, coroa boa, vai lá pra casa que tem vaga de patroa Meu pandeiro furou, não sei como é que vou brincar no carnaval É, tá ruim, tá ruim demais, eu não pedo dinheiro Ô, a minha fantasia nem se quer fazer com você Ô, vou conversar com a Jota, que o meu negócio é arranjar uma nota Ô, vou conversar com a Jota, que o meu negócio é arranjar uma nota Se a mim me disser que não, eu sou obrigado a pelar do meu patrão Vou pedir as minhas peras, com o décimo terceiro Vou ser o pai em fevereiro Vou pedir as minhas peras, com o décimo terceiro Vou ser o pai em fevereiro Meu pandeiro furou, meu pandeiro furou Não sei como é que vou brincar no carnaval É, tá ruim, tá ruim demais, eu não pedo dinheiro A minha fantasia nem se quer fazer com você Vou conversar com a Jota, que o meu negócio é arranjar uma nota Vou conversar com a Jota, que o meu negócio é arranjar uma nota Se a mim me disser que não, eu sou obrigado a pelar do meu patrão Vou pedir as minhas peras, com o décimo terceiro Vou ser o pai em fevereiro Vou pedir as minhas peras, com o décimo terceiro Vou ser o pai em fevereiro Meu pandeiro furou Meu pandeiro furou É isso aí Eu vou pedir as minhas peras, com o décimo terceiro No silêncio do meu quarto Loucurando te esquecer Meu sexto sentido, presente teus passos Parece que vou enlouquecer De lamento em lamento, fogo a fim do sofrimento Meu Deus, nunca senti tanta dor Meu Deus, nunca senti tanta dor Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou De lamento em lamento, fogo a fim do sofrimento Meu Deus, nunca senti tanta dor Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Procurando te esquecer Meu sexto sentido, presente teus passos Parece que vou enlouquecer No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Procurando te esquecer Meu sexto sentido, presente teus passos Parece que vou enlouquecer De lamento em lamento, fogo a fim do sofrimento Meu Deus, nunca senti tanta dor Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou Mas até hoje não voltou De lamento em lamento, fogo a fim do sofrimento Meu Deus, nunca senti tanta dor Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou Sempre esperando um dia ela voltar Mas até hoje não voltou Se o senhor tem pressa Eu não tenho não Alugue um carro ou pegue um avião Se o senhor tem pressa Eu não tenho não Alugue um carro ou pegue um avião Alugue um carro ou pegue um avião Alugue um avião Alugue um avião Se o senhor tem pressa Eu não tenho não Alugue um carro ou pegue um avião Alugue um avião Alugue um avião É proibido começar É proibido começar com motorista É proibido começar com motorista Alugue um avião 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 Sem vergonha, passou por outro junto a mim Com certeza está pensando, meu, 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 sem vergonha Sem vergonha, passou por outro junto a mim Com certeza está pensando, meu, 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 sem vergonha Eu não tenho muita moral, não vou satisfazer quem quer me humilhar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar Vergonha, não vou mais passar, porque tenho alguém em seu lugar